Terço Bizantino com Maria Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelas intenções que trazemos no coração, clamamos o nome que está acima de todos os nomes. Mãe, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Mãe, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Mãe, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Mãe, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Põe tua mão antes da minha. Mãezinha, põe tua mão antes da minha. Mãezinha, põe tua mão antes da minha. Minha mãe, minha confiança. Minha mãe, minha confiança. Minha mãe, minha confiança. Minha mãe, minha confiança. Obrigada, Jesus e Maria. Obrigada, Jesus e Maria. Obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus e Maria. Santíssima Virgem Maria. Rogai por nós. Amém. 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 Amém.